Música Música Em nada quero Vitoriar O rei da cruz Digno sem par O rei De fog Sacrificar Amigo Música Música De sua fronte De suas mãos Seus pés Fluir O perdão Que nos faz O sol Jamais Se unir Jamais Tanta Glória Amor Jamais Se unir Em um dia Maior Música 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 Amém. Amém. Amém.